Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Vamos lá para mais uma floração aqui em casa. Pessoal, essa orquídea aqui é um pouco diferente, é uma arundina, é uma orquídea terrestre. Pessoal, essa planta tem uma história, quase duas. Aqui na minha casa, cada plantinha é uma historinha, né? Mas é afeto mesmo que eu tenho por cada uma delas. E essa planta aqui foi o início de uma amizade bem bonita que eu tenho aqui na minha cidade, por uma pessoa muito especial, que é o seu Paulo. Eu não sei se... acho que alguém aí do meu grupo vai conhecer ele, que mora aqui na minha cidade. E essa foi a primeira visita que eu fiz no orquidário dele, que eu encontrei ele por acaso no mercado aqui da minha cidade, que eu fui lá ver se tinha planta legal. E ele também estava lá esperando a planta chegar, para ele ver. E a gente se conheceu lá e começou a conversar. Aí ele passou o endereço dele, pediu para fazer uma visita. Aí eu fui fazer essa visita na casa dele e ele me presenteou com essa planta. Eu não tinha nenhuma aqui em casa, nenhuma arundina. Acho que na época eu não tinha nenhuma orquídea terrestre. E ela veio para cá, pessoal. Só que isso já faz uns dois anos e ela não floria aqui em casa. Aí deixei ela ali perto da minha garagem. Ela pegava sol só na parte da manhã. E ela saía broto, saía broto e não floria. Aí eu vou contar a história e depois eu falo como que eu cultivo ela, tá? Aí depois um outro amigo também meu, o Alex, que eu conheci ele em grupos também, né? Hoje ele é o ADN do nosso grupo, Flores de Elis. E ele, numa visita que ele veio aqui fazer em casa, ele veio para uma exposição. E ele me disse para mudar ela de lugar. Diz que ela estava pegando pouco sol, só o sol da manhã era pouco. E era para eu deixar ela no sol o dia inteiro. Aí mudei essa plantinha de novo de lugar, coloquei ela no sol pleno o dia inteiro. Pessoal, era o que ela precisava para florir, para sair botãozinho. Olha que gracinha. Então, essa planta teve duas participações muito especiais de dois grandes amigos meus. E que também cultivam orquídeas e tem o mesmo amor por elas que eu. Então, pessoal, ela abriu esse botão hoje, ó. Só que aqui atrás, ó, ela tem mais botãozinho, ó. Bem aqui ali, tá vendo? Outro botãozinho. Ela tá abrindo outro botãozinho. Tem a formiguinha ali. E ela é muito linda, pessoal. Olha que maravilha essa arundina. Essa coloração é perfeita. Eu adorei a flor dela. É a primeira floração, eu não tinha visto ainda. Eu tô muito feliz hoje. Já mandei foto para eles da flor hoje de manhã já. Então, pessoal, eu cultivo ela assim, ó. Eu fiz o plantio dela, pessoal, em vaso de barro, ó. O substrato que eu usei nela foi pó de casco de pinos. Ó, tão vendo? Ela não é uma terra. Ela é mais soltinha. Ela é mais esfareladinha, ó. Tá vendo? Ela fica mais soltinha. Ela não fica assim, é... Dura, assim, igual as outras se eu tivesse colocado só terra. Então, eu optei por colocar o pó de casca de pinos. Coloquei essas pedrinhas por cima, pessoal, para que na hora que eu for regar, a terra não espirrar para fora, não fazer sujeira. E essas pedras ajudam na hora da rega, tá? Por isso que eu coloquei essas pedras aí em cima. Aí, ela tá com alguns brotos lá, ó, já nascendo. Esse aqui também é um broto. Aqui, ali, tem dois brotinhos novos também, já nascendo. Aí, tem esses aqui, que já estão mais adiantados. E ela é bem alta, pessoal. Esse aqui é um galho médio, né, que saiu a flor. E tem aquele outro ali, o mais antigo. Olhem o tamanho dele, que enorme que ele é. E como ela fica no sol o dia inteiro, pessoal, eu faço rega dela todos os dias aqui em casa. Tá no vaso de barro, né, com pó de casca de pinos, então ela não fica encharcada. Então, eu faço a rega dela aqui todos os dias. E ela tá sendo cultivada em sol pleno. Ela, eu coloquei ela aqui nesse, na beiradinha aqui desse canteirinho, meu. Mas não é aqui o lugar dela, tá? O lugar dela, pessoal, ela tava ali, ó, naquele gramado ali. Ali, bem do lado do gramado. Pega sol o dia inteiro. Eu tirei ela dali, porque nós passamos veneno aqui nessa grama. Que eu pretendo tirar toda essa grama aqui. Colocar a pedrinha. E se Deus quiser, eu fazer mais uma estrutura aqui, pra eu colocar mais plantas, mais orquídeas. Vamos ver se eu consigo. Mas eu tô tentando, tá? Primeiro eu vou tirar essa grama. Aí depois eu vou pôr a pedrinha. E depois eu vejo a estrutura, o que eu vou usar. Se eu vou usar ferro ou madeira. Tá bom? Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá? Essa arundina aqui, tô muito feliz mesmo. Porque eu tenho um carinho muito especial por essa planta. E a flor dela é mais linda ainda do que eu imaginava. As formiguinhas já estão ali trabalhando nela. Né? Que elas vêm por causa do melzinho. E desculpem o barulho aí da rua, tá? Que eu tô bem perto do portão da rua. E fica passando carro, mas não tem problema, não. Eu só quero mostrar minhas florações pra vocês, tá? E mostrar conforme eu cultivo aqui em casa. E o que deu certo e o que não deu também. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo a todos vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar um like aí. Pro nosso canal. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Quem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!